Qual é a real diferença, assim, de ser tratado por um clínico até 80 anos e ser tratado por um geriatra se o tio, eu vejo mais. Sem mérito nem demérito a nenhuma especialidade. Até para nossos pacientes que estão nos acompanhando, nossos amigos. O clínico geral, que está constantemente instrumentalizado para fazer um bom diagnóstico e um bom tratamento, ele pensa no tempo presente. É óbvio que ele pode dizer ao indivíduo, olha, se você não emagrecer, você vai ter problema no joelho. Olha, se você não cuidar desse diabetes, vai atingir o seu rinho, a sua retina. Ele pensa nisso. Mas o geriatra tem um olhar voltado para o futuro. Ciente de que pode se instalar uma insuficiência cognitiva, uma demência. Ciente de que pode se instalar uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ciente de que pode se instalar uma insuficiência cardíaca. Então ele faz uma projeção que na maior parte das vezes é o fator que vai levar o indivíduo a fazer um tratamento mais aderente. Esta visão de como isto vai evoluir é uma característica fundamental do geriatra. Enquanto a maior parte dos profissionais, e mais uma vez sem demérito... Sem, não, pelo amor de Deus. A maior parte dos profissionais se preocupa com a prescrição, O geriatra tem por excelência a fazer a desprescrição, a retirada dos remédios que já não mais fazem benefício e que incrementam os efeitos colaterais.